vamos ver esse rádio philips a gente liga ele acende os leds para ver que o led da tela acende mas não tem os caracteres não tem imagem tem volume não tem imagem não toca o cd e não toca o pendrive é um defeito comum eu já abri ele esta é a placa responsável pela imagem pelo som que faz a parte do cd ea parte do pendrive e do cartão também através desse flat zinho aqui ó se esse rádio não está tocando nem cd nem cartão nem pendrive é um defeito comum a placa pode estar ruim quando não se tem imagem mas o cd está tocando quem deve tentar tocando não tem imagem pode ser outro problema mas como não está tocando nada então a gente já desconfia da placa aqui e sinal aqui o que faz a parte do cd da abridinha nela pra ver a plaquinha responsável pela imagem ela fica presa aqui na lateral com dissipador zinho tirei bem feitinho que posso 36 aí aqui que sai a imagem da telinha vocês podem ver aqui com um defeito comum podem verificar que tem esses seis aqui ó daqueles que faz a alimentação entra cinco volts nesse fio vermelho aqui ó entra cinco volts vem esses regulado dentro do regulador de 3.3 esses cinco volts aqui o regulador de 3.3 aqui ó a gente vai medir a tensão ver se tem tensão neles um de 1.3 o outro regulador de 1.8 que não está dando tensão a gente tem que ver se está entrando tensão a gente tem que ver se está entrando tensão nele e não está saindo ele pode estar ruim agora tem que se não tiver entrando tensão tem que ver de onde que vem a tensão a gente verificar que está ruim a tensão dele a tensão do regulador de 1.8 volts ele entra nesse ponto aqui ó entra nesse pontinho aqui ó pode ver que tem 0 7 volts não tem intenção nenhuma já havia verificado você pega uma plaquetinha dessa verificar atenção esse é o ponto de onde que vem a limitação do regulador de 1.8 e eu vou mostrar limitação aqui nos reguladores ó aqui entra os cinco volts está ali cinco volts esse primeiro pino aqui é o negativo o do meio é a saída da tensão 3,3 e esse terceiro aqui onde entra a tensão 5 volts esse aqui é o regulador de 1.8 esse aqui é o negativo do meio sai a tensão não tem intenção nenhuma e esse terceiro aqui entra a tensão não está entrando tensão nenhum tem 0 6 outros bem baixa então a gente tem que saber da onde que vem essa tensão aqui ó não é a mesma que vem para esse 3,3 ela vem de outro lugar vou mostrar pra vocês da onde que ela vem eu segui a trilha da entrada do regulador de 1.8 ele veio dar nessa trilha aqui ó ele vem daqui bem no segundo esse diodinho aqui ó ao testar a tensão aqui eu vi que na entrada do diodo no anodo havia a tem alimentação 4.6 outros mas na saída do diodo tem 0,6 conclusão aqui ó diodo tá ruim fazer a troca dele se tá entrando aqui 4.6 é pra sair aqui uns 4 volts que o diodo ele tem uma perda de 0,6 0,7 volts quando se passa aqui pelo diodo então aqui ó esse diodo aqui ele tá aberto colocar outro diodo aqui vou mostrar a tensão pra vocês você pode colocar um diodo comum ali ó esse aqui é um N4007 um diodinho comum N4007 que ele já tá ligado eu coloquei o diodo aqui ó o anodo pra lá medir a tensão aqui ó 4 volts na saída do catodo 3.2 então ele tá dando 0,8 tá perdendo aqui pelo diodo esse 3,2 ele tá entrando agora aqui no tá entrando no regulador aqui ó agora o regulador de 1,8 tá sendo alimentado vamos encaixar ali a mecânica no lugar aqui saiu o vídeo nesse fiozinho amarelo é o vídeo que vai lá pra até a linha da frente já tá montadinho plaquetinha no lugar já peguei casos que também não estava no cd nem pendável na imagem e os reguladores estavam bom estavam bons neste caso aí só porque tinha tiver ruim já quase não compensa consertar o rádio pagar o preço numa plaquetinha dessa não compensa você viu que ali que dá pra gente trocar o regulador fazer uma coisa mas fora isso o regulador não tem muita coisa que se trocar na plaquetinha tem que trocar inteira se ela tiver ruim fica inviável apesar dessa marca que ser philips essa traseira aqui ela é igual a dos rádios booster então esse procedimento também serve para os rádios booster também praticamente a traseira é igual vou ligar ele aqui ó ligadinho já aparece a imagem também já tá belezinha tá funcionando já um dvd já tá funcionando também o dvd voltei para o rádio bonzinho perfeito se você gostou de um joinha no meu canal se inscreva para você receber mais dicas eletrônica obrigado e aí e aí e aí